Fala pessoas, Lilo World com vocês, mais um dia aí pra conversar de jogos, e eu não aguento mais falar de GTA VI, das curiosidades, mas todo dia sai algo novo e de personagens que a gente já conhece, como o Coringa da Flórida, que deu três dias para a Rockstar responder ele, que ele é uns milhõezinhos, é como a gente falou, dois milhões, e se a Rockstar não responder, ele vai mandar os advogados pra cima. E olha o visual dele, cara, ele pintou o cabelo de roxo, mudou o avatar dele, igualzinho o personagem do jogo, né, pra tentar mostrar que é muito parecido, mas as tatuagens são bem diferentes até, tirando essa parte do olho aqui, né, fora isso, cara, é bem diferente. Mas enfim, o cara tá tentando, né, a gente já falou, muito provavelmente não vai conseguir absolutamente nada, ele inclusive citou a Lindsay Lohan, que a gente comentou aqui ontem, do caso dela, não, o meu caso não é igual da Lindsay Lohan. Cara, é pior ainda o seu caso, né, porque a Lindsay Lohan ainda tinha um personagem, né, a gente nem sabe se esse Joker aí do GTA VI vai ser um personagem, mas foi só uma coisa assim, uma sátira rápida, né, enfim. O cara tá sonhando aí, deixa ele sonhar, né, como falaram, ele deveria pegar e fazer aí uma, vamos dizer assim, viralizar ele comentando do jogo, né, de boa, porque sinceramente ele vai arranjar só problema pra cabeça dele, tá? Falando em GTA VI, Digital Foundry acredita que não é provável o GTA VI rodar a 60 FPS no PS5 e Xbox Series. Olha, no Series S eu acredito que não vai mesmo, tá? Mas agora no PS5 pode ser dependendo de como eles vão rodar esse jogo se você escolher uma resolução menor, porque eu acho que o que pega mesmo é a questão de vídeo, tá? E o GTA V, o Premium Edition no PS5 com Ray Tracing é 30 FPS mesmo, acredito que 4K, eu não sei se a resolução dinâmica diminui muito, mas eu achei muito bonito. E vai depender, cara, acho que vai depender bastante, mas talvez, tá, o pessoal lança 30 FPS pra ficar uma experiência melhor, porque deixar 60 setado, pode ser que em alguns momentos vai dar slowdown e a pessoa sente. Então deixa 30, né, acredito que já é o suficiente aí, dependendo da qualidade do jogo que a gente viu que aparentemente é muito alta. Vamos agora falar de Epic Games, que oferecerá 17 jogos gratuitos no Natal, o primeiro título já pode ser baixado, que na verdade é o Destiny 2 aí, com acesso a muitas armas, armaduras, etc, tá? E sempre a Epic, né, faz esse negócio de lançar vários jogos seguidos, eu não lembro se foi no Natal ou outra data, mas acho que foi Natal mesmo. E aí fica de olho todo dia, talvez tenha um jogo novo aí, tá? E falando em grátis, Call of Duty Modern Warfare 3 será fim de semana gratuito e tá aí, né, até dia 18, você vai poder jogar começando dia 14 até dia 18, se eu não me engano. Você vai conseguir baixar e jogar aí esse novo Call of Duty, que a campanha é muito curta, mas a gente vai testar o online. E eu não sei se eu vou baixar, vou ver se tiver tempo, não tiver muito ocupado, eu vou tentar assim jogar, a gente até faz uma live se for possível, tá? Tekken 8 receberá demo do PS5, Xbox Series X e S e PC em breve, então no PS5 é amanhã, aí dia 21 é o resto aí, o Series X, S e PC, tá? E a gente, só pra relembrar disso aqui, e o Tekken 8 é feito pra qualquer um poder jogar, explica o diretor, e eu concordo, tá? A última vez que eu joguei o Tekken 7, ele tem uns combos muito fáceis, com um botão só, né? A gente não é muito fã dessas coisas, né? Mas enfim, com certeza, é um jogo acessível, o pessoal vai conseguir jogar tranquilamente. E tá muito bonito, cara, tô muito empolgado amanhã, não posso esquecer de testá-lo aqui com vocês. PS5 Pro pode ter desempenho equivalente ao da Radeon 7800 XT, tá? Porque o PS5 normal tem desempenho similar a 6700, tá? Aí a gente tem que ter aqui uns gráficos, né? Vamos comparar, aqui a 7800 XT é 213 FPS em média, né? Já é 50 menos a 6700, então mais ou menos isso que a gente vai ver aqui em alguns jogos, tá? Dependendo do jogo, se não usa muito, o processamento fica parecido, né? O gargalo fica na CPU, então. Mas você vê aqui que, sinceramente, a diferença é uns 30%, talvez, né? A gente não sabe muito bem. E tá aí o pessoal falando bastante de PS5 Pro, né? Como eu falei pra vocês, não sou muito fã desses papos, não, tá? Eu gosto de pegar o console. E eu fiquei com o PS4 até o fim da vida dele, né? Tinha o PS4 Pro, eu fiquei pensando em pegar, mas no final das contas, pra rodar assim com um pouco mais de FPS, às vezes não dava tanta diferença assim. Acho que não vale a pena, tá? Eu, sinceramente, não sei se gastaria mais aí só pra alguns FPS a mais, tá? Então, enfim, cada um sabe o que quer, né? Falando em consoles, Microsoft reduz bastante o preço do Xbox Series X, tá? Desceu aí de R$499 pra R$399, e aqui o cara postou, né? Acho que na Target, chegou a R$349, isso aí lá nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma novidade, pode ser que isso chegue aqui. Só que aquela coisa, se pegar esse preço e colocar no Brasil, pode ser que o X fique muito próximo ao que eles pedem no Series S, tá? Pra gente ver o quão absurdo é o preço que estão pedindo no Series S de preço Target, né? Com o preço, seja isso, que seja sugestão pras lojas que a Microsoft deu. Só que você encontra aí por R$2.400, né? Lembrando que eu peguei por R$1.600, infelizmente, dá pra ser mais barato, mas enfim. Cristiano Ronaldo investe R$200 milhões em game, concorrente do EAFC, né? R$40 milhões de dólares, porque ele quer um jogo novo aí, que é o jogo da UFL, né? Eu não conheço aí, ele vai concorrer com o eSports, EA Sports e o eFootball, que é o novo pass. E aí, eu falei, né? Eu até comentei assim, pô, não vai ter nenhuma alternativa. R$40 milhões é bastante dinheiro pro jogo de futebol, eu acho, viu? Eu acho que sim. Pode ser que a gente tenha aí um jogo, talvez, concorrendo aí, já que gerou uma nova possibilidade, né? Os dois jogos, tanto o EA Sports, FC e eFootball, ambos são muito criticados. Então, gerou aí uma janela, uma nova abertura pra uma empresa tentar abocanhar esse mercado que está debilitado aí, com as duas empresas conseguindo simplesmente se ato boicotarem, né? É impressionante, porque tanto o PES, né? Primeiro o PES, que ele, vamos dizer, decaiu, depois veio o FIFA, também decaiu. E a gente fica se perguntando o que que acontece, né? Como é que os caras conseguem errar uma fórmula tão, vamos dizer assim, simples, né? Se você só vai melhorando o gráfico e mantém aí uma mecânica praticamente parecida, idêntica. O pessoal compra do mesmo jeito, né? PCS-X2, emulador atinge marca de 99% da biblioteca do PS2 jogável, tá? É um emulador realmente muito interessante. Eu já fiz algumas lives usando o emulador. É muito mais fácil de fazer a live no emulador do que no próprio console. A resolução é maior, fica mais agradável. Tem Save States, né? Fica muito mais, assim, fácil pra você continuar o jogo na próxima live. Zeramos Castlevania aqui, do PS2. Ambos os Castlevanias. E eu acho que é bastante legal ver isso aí, porque o PS2 é aquilo. Muita gente aí não jogou clássicos. É difícil encontrar os jogos. E a PSN, cara, eles poderiam colocar muito mais jogos de PS2, tá? Tem alguns jogos que eles colocaram lá na lista de clássicos, mas, cara, não chega nem perto do que deveria. Deveria ter muito mais jogos, tá? Só essa lista aqui, que tá aqui, ó. Tá faltando jogo lá. Coloca um Gran Turismo 4 mesmo, pra só relembrar. Coloca os jogos, né? Paga um pouco aí pra colocar o Need for Speed mais antigo. Tem um Tekken 4 aqui, ó. Tekken 4 eu joguei bastante legal, né? Mas o pessoal colocaram, acho que, Tekken 2 esses dias, né? Se eu não me engano, do PS1. Enfim, Xbox diz que estúdios japoneses precisam parar de depender do PlayStation, né? Porque ele tá reclamando, porque ficam só pensando em PlayStation e Nintendo. Só que aquela coisa, cara, japonês é aquilo. Os caras são muito bairristas. Dependendo como se for o Kamiya, que a gente comentou, que me bloqueou no Twitter porque eu falei inglês com ele, Os caras são assim mesmo. E, sinceramente, depois que eu vi certos jogos aí do Ocidente vacilarem, colocar propaganda ao extremo, propaganda política, em jogo que você quer, vamos dizer, distrair. Os caras ficam tentando colocar pautas progressistas o tempo inteiro. E no Japão você raramente vê essas coisas, tá? E eu, sinceramente, ando gostando muito mais de jogos. Sempre foi, né? Mas acredito que ainda mais agora com essa falha do Ocidente em trazer jogos um pouco mais, assim, em questão de diversão ao invés de parecer um filme, né? Esses jogos, muitos jogos da Sony exclusivos que eu até gostei do primeiro God of War, primeiro Spider-Man, eles começam a ficar muito mais filme, muito mais historinha do que gameplay. Toda hora você para pra ficar andando. E aí tem alguma coisa relacionada ao Oc Simulator, né? Você não faz nada. Diversas coisas que atrapalham. E os jogos japoneses, cara, eles se mantêm, assim, muito fiéis. Esse dia eu tava jogando o Bayonetta 2, da versão do Switch do Wii U, né? O jogo do Wii U, originalmente. Cara, foi quase uma Coca-Cola no deserto. Eu tô cansado de você pegar um jogo e ficar só vendo cutscene, só vendo, apertando QTE. Aí você pega um jogo que ele tem aí uma, vamos dizer, uma possibilidade de você fazer combos, mudar arma, né? Toda uma complexidade de jogabilidade. Aí você fala, pô, isso aqui é muito legal, cara. É um jogo sem muita enrolação, tá? Eu acho interessante. O Xbox 360 tinha bastante jogos japoneses, mas parece que a Microsoft até isso foi perdendo um pouco, né? Acredito que não foi conquistando muitas empresas japonesas. Tem algumas coisas, mas não tanto, né? Zelda e Link namoram para Nintendo, cabe ao jogador interpretar. Afinal, Zelda e Link são um casal em Zelda Tears. Não é uma resposta fácil e cabe você decidir? Cara, eu sinceramente acho isso aqui o maior baboseira do mundo, tá? O que as pessoas buscam, né? Com jogos hoje é falar assim, qual que é a sexualidade, do que ele gosta, tá namorando, tá dando um beijinho na boca. Cara, Zelda é muito mais do que isso, tá? Não interessa se Zelda e Link namoram. Isso aí é sempre aquela questão de saber, estão namorando, é casal, não é, não sei o quê. Não interessa. Os caras estão tentando salvar o mundo e o pessoal pensando em namoro é isso que os jovens hoje em dia são muito poeiriz nos seus pensamentos, né? Ai, será que tá namorando ou não? É o tipo de discussão. Cara, isso aí, você tem que pensar se o jogo presta, se ele tem, vamos dizer, horas boas de gameplay, se ele entrega bastante conteúdo. A história, ela é contagiante da questão emotiva em relação, não é uma novela, tá? É um jogo relacionado à grandiosidade, salvar o mundo, salvar os amigos, importância dos valores e tal. E a pessoa perguntando, ah, tá se namorando ou não? Isso não interessa. Tanto que o jogo, ele não deixa clara essa situação, tá? Ele só deixa, tipo assim, uma interação entre os personagens e um gosta do outro, né? E a gente tem aí toda uma questão de salvar a vida de ambos, né? Enfim, os caras ficam pensando em besteira, né? Contra o Strike 2 tem falha grave de segurança, apontam os jogadores e a gente nem ficou sabendo que já corrigiram, tá? E aquilo, os caras conseguiam pegar o IP das pessoas e fazer alterações. Os caras pegavam, alteravam a foto de perfil, faziam os negócios pra tentar derrubar a live de pessoas. Estavam fazendo alguma coisa na Twitch, os caras põem umas fotos obscenas aí, tentavam derrubar o canal do cara. Mas já foi corrigido, ninguém ficou sabendo, ficou sabendo depois, né? Limitou aí pra alguns mods, algumas coisas do Working Shop, mas nada muito sério. Faz tempo que eu não jogo CS, já teve atualização nova aí do Tiki Hate, eu nem fui testar ainda, tá? Pra finalizar, a Valve pede aos usuários que parem de inalar o ar que sai do Steam Deck, hein? Para de ficar cheirando o Steam Deck, não é à toa, ó. Alguns jogadores já teorizaram no Reddit que a sensação agradável pode estar relacionada à nostalgia, como ao associar os vapores do Steam Deck ao cheiro de videogames novos na infância. O caso lembra também que é a época do lançamento do Switch, quando vários jogadores descobriram que os pequenos cartuchos do portátil têm um gosto ruim ao serem lambidos. Aí é complicado, hein, cara? Devido a um produto químico não tóxico para evitar que cresçam animais, os coloquem na boca. Eu nem sabia que tinha esse produto químico, cara, que absurdo. Quem pensou em lamber esse cartucho, cara? Fiquei sabendo agora disso aqui. Mas o Steam Deck, ele é muito engraçado, cara. Ele realmente tem um cheiro diferente, porque ele grita muito. O barulho que ele faz, né? O Steam Deck, ele tem duas versões de cooler. Tem o Alpha e um com uma letra H, né? Acho que não, é Delta e um com a letra H. O Delta, ele faz um barulho muito alto e fino, que até incomoda, né? Eu tive sorte de pegar a versão com H. E ele realmente, ele tem um cheiro diferente, assim, de hardware. Sabe aquelas placas que você pega, você compra uma placa mãe nova, tudo? E quando ele solta o ar muito forte, que ele chega até 80, 90 graus quase, dependendo do jogo, ele solta esse cheiro aí. E é engraçado que o Steam Deck, ele tem toda uma... Ele é um console mais, assim, sensorial que eu já tive, assim. Porque quando você tira ele da caixa, ele é tudo... Vamos dizer, ele tem toda uma questão de quase cheiro de carro novo. A jogabilidade, tipo assim, a pegada dele na mão, ele é tudo bem construído. Quando você pega, você liga ele, você passa o dedo no pad, ele vibra. Ele é tudo... É um console, assim, muito bem construído, cara. Ele é impressionante quando você pega ele na mão, tá? É um negócio, assim, diferenciado. Mas agora, ficar... O pessoal tá meio que cheirando demais ele. Mas realmente, ele por ter esse... Coisa de hardware novo, não sei se o cheiro sai depois. Ele tem realmente esse negócio de cheiros aí, né? E até mesmo o tátil, a pegada dele, ele é muito bem construído. A Valve pôs muito carinho no Steam Deck, tá? Não é à toa que tá fazendo sucesso. Pena que o meu não é OLED. Agora saiu OLED e a gente fica até poma. Queria OLED porque a tela dele é realmente bem... É bem mais ou menos, né? Já conversei disso aqui com vocês. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês. Mais um dia pra conversar aí de inutilidades e coisas interessantes. Tem coisa grátis aí aparecendo pra vocês pegarem, tá? E eu tô um pouco doente. Aí ontem eu não fiz live. Eu vou dar uma descansada. É aquela coisa. Se não tiver legal, tomei alguns remédios. Mas os vídeos de notícias aqui eu consigo fazer rapidinho. E é bem divertido a gente conversar. Não esquece de comentar. O último vídeo teve poucos comentários, tá? O pessoal comenta bem pouquinho aí. Qualquer coisa, dá uma sugestão aí do que vocês querem no canal. Algumas notícias, alguma coisa que eu deixei passar. Que eu trago aqui no dia seguinte comentando, tá bom? Muito obrigado. A gente se fala em breve. Até mais.